Música Este campeonato é um dos meus preferidos porque para além do campeonato temos os concertos, é sempre uma vibe incrível, para além de estar a renovar o título é sempre uma boa companhia é incrível para mim. A verdade é que sempre foi para mim um campeonato importante e digno de menção e o ambiente de Kim me gosta muito mais e mais aqui em Santa Cruz o melhor. Música 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 Música